Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, meu caro telespetador aí em casa, esperamos que esteja a gozar bem de saúde, nós por cá, alhamdulillahirrabilalamin, melhor agora que entramos na sua casa para conversarmos sobre este mês, grande mês, mês do Ramadan, mês em que todo o musulmano está à procura de satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, está à procura da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, está à procura de melhorar a sua parte espiritual, não é? A parte espiritual é esta que todo mundo almeja que no dia do Qiyama esteja num lugar são e salvo, perante Allah subhanahu wa ta'ala e leia o seu livro de Boas Ações com a sua mão direita, não receber a mão do seu livro com a sua mão do lado esquerdo, mas da mão direita e com esta conversa, com este tema que vamos conversar mesmo com Molana Shoeba aqui, Molana mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, boas-vindas, hoje queremos falar como devemos aproveitar o tempo de Ramadan, visto que o Ramadan é um tempo que vem e vai e o corrente passa, tantos que o Ramadan passam, e a gente, sem uma boa percepção de aulas, acabamos não compreendendo o que devemos aproveitar e como devemos aproveitar. Às vezes não é por falta de vontade, tem sido por falta de conhecimento, como se aproveita o Ramadan. Molana, o que temos a dizer sobre esta matéria? Agradecer-me a essa oportunidade que foi dada para vir estar aqui no programa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rupi al-alamin, assalatu assalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tendo em conta o mês de Ramadan, o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a umma de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uma grande dádiva. Só para a gente ver, uma certa vez, um homem chamado de Talha, viveu no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, era companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Então, ele diz que, certa vez, ele estava a dormir. Durante a dormida, ele teve um sonho em que, antes disso, ele me relata que vieram dois homens de uma tribo. Viram até o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Então, os dois, quando vieram até o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, então, ficaram musulmanos. Covertaram-se e ficaram musulmanos. E, mais tarde, um participou na batalha. Participou na batalha e, depois, foi martirizado. Ficou mártir. E, um deles, um bocadinho mais tarde, um ano, ele perdeu a vida, uma morte normal. Para quem lê, fazê-lo amal, também, essa passagem tem lá. Então, nisto, ele depois diz que, eu vi no sonho, encostava na porta do Jannah. Então, nisto, aparece um homem e diz para mim que leva este homem que morreu mais tarde, coloquei-lo primeiro no Jannah. E, depois, esse que foi mártir, que foi martirizado, coloque-lo depois. Então, normalmente, para quem está um bocadinho à par da história, da história islâmica, a pessoa já conhece qual é o grau do mártir. A pessoa já conhece o grau do mártir. Então, por causa do mártir entrar mais tarde no Jannah, então, aquele homem ficou em dúvida. Mas, como é que um mártir vai entrar no Jannah depois de alguém que morreu assim, teve uma morte normal? Então, ele diz que, quando eu acordei, comecei a relatar aquilo perante o Rasulullah, perante as pessoas, como chama, na minha vila. Então, nisto, as pessoas também começaram a ser estranhos. Mas, como é que um mártir vai entrar no Jannah mais tarde? Então, o boato foi andando e aquilo chegou nos ouvidos do Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. E, nisto, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ao ouvir aquilo, Rasulullah pergunta, Será que ele não viu um ano a mais do que o outro? Eles disseram que sim. Então, aquele homem que viu um ano a mais do que o outro, ele encontrou o mês do Ramadão. Encontrou o mês do Ramadão, ele jejuou no Ramadão, ele conseguiu aproveitar o Ramadão e, por causa disso, o grau dele e o grau do mártir tornou-se mais, ele ficou mais do que o mártir por causa do valor que ele conseguiu obter dentro do Ramadão. Então, se nós, vamos ver, o mártir é aquele que, quando morre, a sua garantia, a sua garantia, a entrada no Jannah, está garantido. Sem dúvida. Está garantido. Mas, o jejuador, o jejuador, de acordo com esse hadith, se a pessoa consegue aproveitar como deve ser o mês do Ramadão, então, a pessoa acaba tendo um grau mais alto perante Allah, subhanahu wa ta'ala. Porque, no outro hadith, vem que Allah, subhanahu wa ta'ala, diz que todas as ações, todas as ações que nós fizemos, os anjos marcam. Mas, excepto o jejum. Jejum, Allah próprio diz que, jejum, eu é que vou dar recompensa, eu é que vou marcar recompensa. O jejum é para mim. Subhanahu wa ta'ala. Então, o jejum é para Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, se nós aproveitarmos esse mês do Ramadão, aproveitar como deve ser, será a garantia da nossa salvação. Será um meio de nós estarmos mais próximos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Porque, normalmente, o Ramadão, Allah nos fez esse Ramadão para quê? Para nós estarmos mais próximos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Se nós assim o fizermos, então estaremos próximos de Allah, subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, subhanahu wa ta'ala. Se assim o fizermos, agora, como podemos melhorar a nossa parte espiritual dentro deste mês, então? Dentro do mês de Ramadão. É muito importante também essa parte. Nossa parte espiritual. Normalmente, o espírito liga-se com o coração. O espírito liga-se com o coração. Então, a primeira coisa, os sahabas, quando entravam no mês de Ramadão, a primeira coisa que eles faziam, eles primeiro começavam a limar, faziam vestúria do seu coração. Será que eu tenho ódio com alguém? Tenho inveja? Qual é a maldade que eu tenho com alguém? Então, eles procuravam limpar aquilo tudo. Para quê? Para entrar no Ramadão limpo. Alguém perguntou a Ibn Masudr, saído da Ibn Masudr, de Allah tal'an, o quê? Como é que nós devemos receber o mês de Ramadão? Então, aquele sahabas respondeu que nós, no termo de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, esse homem perguntou, era um tabi'im. Ele não conviveu com o Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mas sim, estava na altura dos sahabas. Então, ele disse que como nós vamos entrar no Ramadão? Então, aquele sahabas começou a explicar que nós não entramos no Ramadão, antes que primeiro nós repassemos o nosso coração como é que está. Então, normalmente, vamos ver, em todo, como chama, em todas as famílias, existem problemas. Em todas as famílias, seja entre as famílias, seja entre as famílias, existe problema. Mas, esses problemas, tem que ser um problema que a gente tem que resolver e acabar. Não guardar mágoa, como chama, rancor no coração. Então, isso, normalmente, vai afetar o seu espírito, a sua espiritualidade. Então, você pode fazer muita boa ação, pode fazer muitas boas ações, mas o coração está sujo. Então, aquela boa ação fica sem valor perante Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala. Vem que Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, na décima quinta noite do mês de Shaban, Allah aceita, perdoa toda a nação. Todos, Allah perdoa, excepto duas pessoas. Primeiro, temos aquele que é kafir, mushrik. E, número dois, aquele que, como chama, mushahin. Mushahin é aquela pessoa que corta a relação com o outro. Aquela pessoa que corta a relação com o outro, essas duas pessoas, essas ações dele não são aceitas perante Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala. Então, quando as ações são apresentadas perante Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, Allah diz, essas ações põem do lado, espera até eles se reconcilarem, daí que as ações terão aceita. Então, se a pessoa corta a relação com um, seu irmão, durante três dias e vir a falecer, infelizmente, a sua consciência é muito grave. Infelizmente, a entrada no dinheiro será muito difícil. Então, por isso, para nós demorar a nossa vida espiritual, tem a ver com a ação, como chama, com o jeito que a nossa situação se encontra no Ramadan, ações que nós vamos praticar. Ser aceito por Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, e nós fazermos o máximo em reparar a vida de Rasulullah, sallallahu alayhi wa ta'ala. A vida dos sahabas, como é que eles conviviam um com o outro. Eram seres humanos, tinham seus problemas. Mas nisto, eles conseguiam limar todo o problema que existe dentro do coração, limar o problema que existe entre a família, entre irmãos, entre primos, entre mãe. Estamos num momento em que você encontra mãe e filho não se falam, pai e filho não se falam, irmão e irmão não se falam. Mas é musulmano, está jejuar, está no Ramadan. Isso é complicado. E está fazendo muitas ações boas. Todos os dias está no tarawah, todos os dias está a ler o Coran, todos os dias está a levantar, até a hora de noite, está a fazer doan. Muitas boas ações. Mas só que, em contrapartida, ele no coração dele tem um rancor, tem uma mágoa. Com alguém. Sim, com alguém, que ele não conseguiu ir expor aquilo. Então, aquilo pode ser um motivo de a sua vida espiritual não desenvolver. Não desenvolver. Aqui estamos, o meu caro telespectador, estamos aqui a trazer matéria muito sensível sobre o mês do Ramadan. Há muita gente, como estamos a ouvir aqui, como o Landa Shoei vai interpretar, que há muita gente que faz muitas atividades, mas o coração dele carrega fardos de problemas. Fardos de problemas, não de ódio com pessoas. E ele pensa que ele está acima da justiça, tem razão, tem tudo. Mas só por ter isto, acaba não se preparando. Uma das melhores formas de preparar o Ramadan, como estamos a ouvir com o Molana Shoeiib, é entrar no Ramadan com o Calib e Salim. Coração de paz, coração de tranquilidade, de amor. Aliás, é trazer uma disciplina maior. Agora, falando nisso, Molana, quais são os momentos importantes dentro do mês do Ramadan? Alhamdulillah, momentos importantes no Ramadan, nós temos quase todo momento do Ramadan é importante. Todo momento? Todo momento do Ramadan é um momento que tem que se aproveitar. Mas, se a pessoa não consegue se aproveitar todo momento durante o dia, então, tem momentos em que a pessoa não pode perder. Primeiro, a altura de suhur, tempo que a gente, que estamos já, antes da refeição, para a gente fechar o nosso jejum. Então, aquele momento é um momento muito importante, é um momento que dá para a gente aproveitar, fazer doã, pedir, pedir Allah subhanahu wa ta'ala. É claro que nós só temos necessidades. Nós só temos necessidades, temos problemas, cada um tem a sua dificuldade que ele enfrenta dia a dia. Então, cada um tem um desejo dentro do seu coração. Então, o momento mais importante, se eu experimento, posso falar de dois momentos, que nós não podemos perder. Dois momentos são importantes, mas dois nós não podemos perder. Primeiro, antes de suhur. A pessoa, como chama, quer acordar para suhur, então, acordar um bocadinho mais antes e aproveitar o momento para fazer alguma coisa que está relacionado ao ibadah. Fazer doã, ler o Corã, fazer zikr, fazer estifar, né? E também, esse é o primeiro, outro momento, é na altura de evitar. Na altura de quebra de jejum, é um tempo que é muito importante. É claro que, às vezes, a pessoa passa todo dia de jejum, né? Então, quando chega o jejumador, quando chega na altura de quebra de jejum, quando faltam uns cinco minutos, então, a pessoa está ansiosa, porque ele já quer quebrar o jejum, né? Ele já está aí cansado, né? com faminto, então, a pessoa quer quebrar o jejum. Então, naquele momento, a pessoa vai parar e vai direcionar para Allah, subhanahu wa ta'ala, vai levantar as suas mãos. Então, naquele momento, é o momento em que Allah, subhanahu wa ta'ala, aceita a doa de jejumador. Aceita a hora de suhur, que é aquela hora madrugada, não é? A hora madrugada, onde alguém toma um copo de água, um sumo, é uma hora muito importante. É uma hora crucial para o doar, não é? E depois, a hora de quebra de jejum, a hora de estar, que todo mundo também está preocupado e ele está entertido ou está ligado a Allah, subhanahu wa ta'ala. É um tempo que tem muito baraka. Os anjos, como se chama? Allah, os anjos mandam saudação, mandam bênção. Tem muito baraka aquele tempo. Ok, ok. Agora, estamos a falar de coisa que fizemos muito no Ramadã. O que é que não devemos fazer? Qual é o cuidado? Quantos tipos de cuidado? O que é que não deve, não deve se aproximar ou fazer no Ramadã? Exatamente. Nós reparemos que, fora do Ramadã, nós comemos, almoçamos, bebemos água, sumo, qualquer outra coisa. É halal. E para quem é casado, ele, como se chama, juntar-se com sua esposa, isso tudo foi feito halal. Então, quando a gente entra, entramos no Ramadã, vamos ver que, aquilo que Allah tornou halal, fora do Ramadã, dentro do Ramadã, Allah tornou haram. A pessoa já não pode almoçar, por mais que ele tenha desejo, de aproximar a sua esposa, ele já não pode fazer isso. Por mais que ele tenha sede, ele não pode beber água. Então, essas e muitas outras ações, que são permitidas para a gente fazer, que dentro, na altura do jejum, a pessoa está proibida de fazer. Então, é só nós pensarmos um bocadinho, puxar um pouco a mente, que, se coisas que Allah fez halal, fora do Ramadã, dentro do Ramadã, Allah fez haram. Então, imaginemos, daquilo que Allah fez haram, fora do Ramadã, para a gente vir praticar, dentro do Ramadã. Qual vai ser a gravidade, né? Como se chama, a consequência, disso tudo. Então, dentro do Ramadã, o que nós temos que evitar muito, qual é a primeira coisa, que é muito comum, entre nós, é que normalmente, quando a pessoa faz cinco salá, ele consegue fazer tarau, ele consegue ler Corán, faz tudo. Então, ele pensa, que ele já é superior ao outro. Então, nesta pessoa, o que pensa? Quando vem o outro, ele despreza. Acaba subestimando. Exatamente, acaba subestimando. É muito comum, encontrar isso nos Masjid, na altura de Iftar, por exemplo. Você encontra aquele irmão, que ficou, quase todo ano, não veio no Masjid. Então, está vir no Masjid, está chegando, já temos de Iftar, está chegando no Masjid. Número um, o primeiro pensamento, aquele homem não jujou. Pensamento dele, aquele não jujou, e se veio aqui, se veio aqui, para vir, para vir, comendo, depois ir embora. Então, ele começa a pensar, que o que ele está a fazer, quer dizer, ele está mais próximo, a Allah subhanahu wa ta'ala, do que aquele. Que ninguém. Então, aí já ele acaba, ganhando o orgulho, sem perceber. Então, ele acaba ganhando o orgulho. Então, dali o que acontece? Ele vai proferir alguma palavra, na boca dele, é que nem uma criança, por exemplo, temos esse exemplo. Uma criança, que estuda madraça. Então, ela sai de casa, vem para madraça. Então, chegou um tempo, para onde foi ficar na madraça? Ficou duas semanas, três semanas em casa, não porque estava doente, mas de leixo. A criança ficou na brincadeira, e ficou três semanas sem vir na madraça. Então, quando chega o dia de vir para a madraça, então, quando chega na porta, para entrar na madraça, com as colegas, reparam para ele, todos os colegas, quer dizer, zombam dele, todos falam, tchiii, então, toda a turma, quase, aproximadamente. Então, aquele espanto, que os alunos, que os colegas vão tirar, vai criar um remorso, uma vergonha, um receio, dentro daquela, daquela pessoa que está sendo zombada. Exatamente, que está chegando. Então, aí vai ver, poxa, e aí eu cometi um erro muito grande. Então, a criança vai entrar, vai sentar. Então, no dia que ele for, quando ela sair, ir embora, para voltar mais, vai tornar um bocadinho difícil. Quando ela, mais do que faltar, a saber que eu já não consigo, na madraça, quando eu cheguei lá, eu disse, eu gozado. Então, eu não quero passar vergonha, prefiro ficar. Então, nisto, a criança acaba ficando, por quê? Por vergonha de ser, de, de, que ela vai passar, em frente dos seus colegas. O mesmo acontece conosco. A pessoa fica fora do mazid, durante muito tempo. Chega um tempo, quer chegar, quer chegar no mazid, e a pessoa diz, você é muçulmano mesmo? Será que você é muçulmano? Mas como é que você consegue fazer, uma semana, duas semanas, se você vê esse o alá? Como é que você consegue fazer isso? Está vendo? Então, esse o alá não gosta, você vai entrar, vai entrar no dihano, vai entrar no fogo por isso. Então, esse o poder de julgar, está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem nenhum poder de julgar. Mas se a pessoa faltou, ficou muito tempo sem vir no mazid, como é que nós devemos receber a ele? Mostrar que ele, está bem vindo no mazid. Mostrar que todos os irmãos, precisam dele. Mostrar que ele tem importância, ele é importante perante Allah subhanahu wa ta'ala. O poder de julgar, está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E meu irmão, estamos aqui a conversar, com o Molana Shweb, que o poder de julgar, mesmo está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Numa situação como esta, o surto de julgar, traz-nos mais esclarecimentos sobre isso. Quem quiser, este mês de Ramadano, Alhamdulillah, muitos irmãos estão aí, a ler o Coran em português, em inglês, em árabe. Vai no surto de julgar, onde Allah subhanahu wa ta'ala, vai lhe informar, a dizer, que ninguém de vocês deve zombar um povo, desprezar um povo. É bem possível que o povo zombado, seja melhor que o povo que zomba. Ou das mulheres, não deve haver mulheres, que devem subestimar as outras mulheres, em termos de grau de inferioridade, porque perante Allah, é bem possível que as mulheres inferiorizadas, sejam melhores, que as que inferiorizam as outras. Então, aí seguinte, queridos irmãos, estamos a ouvir com o Molana Shweb, a nos interpretar, este facto, que você fazer salat, fazer tahajjud, fazer tudo como você está a fazer, cuidado, não te levam, aliás, Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que se orgulham, que se intitulam autor religioso, é bem possível, que perante Allah, o que está a fazer, acaba não sendo, acaba sendo nada. Então, sempre que tiver um irmão novo, e em outro lugar, nós temos outro lugar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, havia uma caravana, estava a andar uma caravana musulmana, ele nos encontrou com alguém, e deu-lhe salão, eles disseram, não, este não nos deu salão, porque é musulmano, tem medo de mortes, vamos executar. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo, que quando vocês encontraram, andarem, quando andarem, por cima da terra, pela terra, e encontrarem alguém, vos saudar, nunca dizerem que ele não é mu'min, nunca podem dizer isso, porque vocês não sabem, na verdade, se é, então, se é mu'min. Então, desta forma, nós estamos a ouvir aqui com Molana Shoei, para nos interpretar isso, que nós não podemos, subestimar, nossos irmãos, nossos amigos, que vêm na mesquita, só porque chegou hoje, e eu já fiz tanto, e sou alate, eu faço, zikr, faço aquilo, você não percebe nada, se você está a fazer, também, não vale, melhor que, aquele irmão. Mas, Molana, nós estamos a ouvir aqui, coisas muito importantes, bonitas, que não devemos fazer, existem mais atos como esse, um dos atos é esse, não criar orgulho, no mês do Ramadano, fazer-se que é importante, não é? Ok? Agora, eu tenho uma questão, é hábito, em particular, no nosso país, ou no nosso país, diria-lhe isso, quando chega o mês do Ramadano, os mercados, ficam vazios, não há negócio, nossas irmãs, nossos irmãos, vão andando loja a loja, fazendo peditórios, estendendo a mão, em outras palavras, temos mais mendigos no Ramadano, que fora do Ramadano, o que significa isso? A vergonha de pedir, desaparece no Ramadano, todo mundo quer pedir, será que, e depois, quando recebem alguma coisa, recebem um congelador, recebem uma mota, recebem um certo valor, ele se sente, muito acomodado, que este Ramadano, para mim, lucrei bem, porque recolhi muita coisa, será isto que, posso considerar, que aproveitei melhor o Ramadano, neste termo? Amin, quanto a este tipo de situação, temos duas coisas para perceber, primeiro, quando se trata de pedir, se for uma pessoa, como se chama, não estamos mais acostumados, a ver os mendigos, para que, tem pessoas que não tem possibilidade, então, eles vivem disso, então, para alguém que, ele tem possibilidade, ele, ele, consegue ser, ao seu autossustento, ele, preferir deixar, de pedir a Allah, ele pedir a um ser, a um, a uma pessoa, com o intuito de ganhar bens, então, isso não está correto, primeiro, nós temos que perceber, que quando, alguém, revela, sua pobreza, a uma outra pessoa, então, a porta, da pobreza, será aberta, para essa mesma pessoa, então, nisto, dentro do mês de ramadã, nosso, nosso foco, tem que ser, em pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, porquê? Porque nesse momento, em que Allah, subhanahu wa ta'ala, a sua misericórdia, a sua misericórdia, está mais próxima, do seu servo, quando Allah diz no Coran, se os maestros, perguntarem assim, acerca de mim, eu estou perto, o Allah diz, eu aceito, o doa, daquele que vir me pedir, então, nós temos que nos focar, muito mais, em pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, mas, não, 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 não nos focar, em pedir, as criaturas, porquê? Porque nós pedindo, a uma criatura igual, é claro, que existe certa pessoa, que você pode pedir, não há problema nenhum, por exemplo, você sai, vai ter com o seu próprio, seu próprio responsável, né, você pode pedir, não há nenhum problema, mas, você sair de pedir, alguém aqui, não está ligado, ao seu, por exemplo, quer dizer, eu saio, vou, só porque alguém tem, como se chama, tem uma loja, tem um supermercado, sei lá, então, eu vou lá, porque eu acho aí, é um caminho, que eu vou encontrar, minha salvação, quer dizer, minha, minha atividade, vai ser resolvida, isso não é bem correto, o correto, é nós, de pedir, Allah subhanahu wa ta'ala, o correto, é nós levar, por que não, tempo de ramadão, a pessoa faz lista, e eu, na minha vida, preciso de isso, 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 então, tem mais valor, aquilo que você ganha, com o seu próprio sacrifício, do que aquilo que a pessoa, ganha pedindo, então, mês de ramadão, não pode ser um mês, em que a pessoa, como se chama, torna-se mendigo, não, mas, tem que ser um mês, em que a pessoa, se esforça mais, em procurar, procurar a saída, dos problemas, na sua vida, a pessoa vai procurando ramadão, procurar essa saída, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah abra as portas, então, fazendo isso, Allah vai abrir as portas, e, quando já falar também, de, como se chama, de, como se chama, de limar, rancor no coração, Allah, como se chama, profeta, salam-se-salam, de dirim no hadith, que aquela pessoa, que unir, o laço familiar, aquele que dizer, que tenha uma vida, primeiro, uma vida longa, segundo, você quer estar bem, na sua vida, quer estar bem, quer estar sossegado, quer estar folgado, então, você junta-la a sua mulher, esta é uma receita, junta-la a sua mulher, então, mês de ramadão, é mês que nos ensina, muita coisa, é pena que a gente não percebe isso, é um mês, que Allah nos ensina, muita coisa, dentro do mês de ramadão, então, se nós conseguíssemos, viver nossa vida, do jeito, como a gente vive no ramadão, seria muito, seria muito benéfico, para nós, então, é importante, dentro do mês de ramadão, não é nós sairmos, irmos procurar, revelarmos a pobreza, para os outros, mas sim, revelar para Allah subhanahu wa ta'ala, o que acontece, Molana, muitas das pessoas, que a gente, para a qual, nós vamos revelar, a nossa pobreza, ou nossa necessidade, acabam não estando preparadas, psicologicamente, ou espiritualmente, para receber, a nossa, a nossa, o nosso pedido, então, o que vai acontecer, em vez de ele guardar, esse pedido, porque se ele saiu de casa, e veio até ele consigo, ele, acho que focalizou, que este, será a pessoa, que Allah indicou, para me resolver o problema, e, de repente, ele, em vez de guardar, isso como segredo, vai começar, a fomentar, todo o bairro, que aquele tal, fulano, veio me pedir, espiritualmente, ele não está preparado, e, acaba, usando, como uma forma, pejorativa, assim, e, você vai perdendo, que aquele senhor, pede, aquele senhor, pede, porque ele, ele vai lá, eu vou pedir, já ouvi, que você quer sim, mas eu vou, vou dar resposta amanhã, então, ele vai começar a consultar, aquele, consulta, para aquele gajo, pedir, posso dar ou não, aquele posso dar ou não, mas, se for para lá, se manda lá, porque, este foi mandado com Allah, mas, se for para uma coisa, pecaminosa, satânica, ou, um desporto, ou alguma coisa, já não consulta ninguém, aquele mesmo, que estava pronto, que foi, disse que tem que consultar, todos os imãos do país, para te dar uma coisa, já para assuntos, pecaminosos, já não consulta, nem bilhice, vai entregar, então, para evitar, queridos irmãos, nós vamos ter mesmo, esse cuidado, que peça, para quem, aquele que lá escolhe, não é, e não só, pedir desnecessariamente, acaba perdendo valores, perante Allah, subhanahu wa ta'ala, porque Allah, subhanahu wa ta'ala, no Coran, diz, não peça, as pessoas, de uma forma, desnecessária, se ele achar, que não dá, não te deu, não tem problema, agora, as comunidades, que se encarreguem, quer oferecer, para a sua comunidade, você vai ter recompensa, porque vamos nos confundir, que, receber uma oferta, aliás, receber um zacate, é uma, é um, é um, é um, é um, é uma oportunidade, precisa dar a ele, e ele dar o zacate, é uma obrigação, você receber o zacate, é um favor, e agora, para se dar o contrário, dar um zacate, é um favor, e receber, é uma oportunidade, então, que Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite a nós, nesse ramadano, que a gente faça um ramadano, muito forte, mesmo, lana, últimas recomendações, para nossos, telespectadores, que estão lá, de jejum, à espera, dessas, sábias lições, Amin, uma coisa, que eu posso deixar aqui, é recomendar, a todos, irmãos muçulmanos, que aproveitemos, no máximo, esse mês de ramadano, por que que digo isso? Porque, várias pessoas, fizeram intenção, de estar conosco, nesse ramadano, mas infelizmente, Allah levou a eles, e se nós, fôssemos para um cemitério, e fosse resultado, um morto, e ser perguntado, para ele, o que que ele gostaria, de ver, e fazer, ele diria, que Allah, eu só quero ver, um ramadano, e Allah, eu só quero, juar, só no ramadano, então, se nós formos a ver, aquele lugar, é um lugar, de arrependimento, é um lugar, que as pessoas, estão lá a chorar, mas sim, não por causa, de deixar seus filhos, lá na pobreza, não por isso, mas sim, por ações, por não ter, aproveitado o momento, em fazer boas ações, então, por isso, mesmo que Allah, dê essa oportunidade, para que eles morrem, se levantarem, voltarem, para vir fazer um ramadano, mas, isso não seria, não iria beneficiar a eles, por que? quando alguém morre, o seu livro de ações, fecha, então, ali, ele já não tem, já não tem mais como, ele já não tem como, por mais que ele faça, quanto sai dele, quiser, mas aquilo, já não vai saber, por que? Porque o livro já fechou, então, para nós, temos livro aberto, a lá em Deus, sem chance, é mais uma chance, que ela está no Jardim, mais um ramadano, de juem, então, vamos jejuar, esse ramadano, como se fosse, nosso último ramadano, não tem a garantia, que você vai chegar, no outro ramadano, então, veja esse ramadano, como o último da sua vida, e faça o seu melhor, Deus é o seu melhor, aproveita no máximo, e, termino por aí. Jazakumallah, meu caro telespectador, ali, nós acabamos de conversar, acabamos de conversar, com o Molana Shoei, para nos trazer aqui, lições sábias, não é? A aula de sapiência, sobre o ramadano, esperamos que, fizemos perceber assim, tenha algum cuidado, deve ter tirado, alguma nota importante, para si, para cuidar do seu ramadano mesmo, que Allah, subhanahu wa ta'ala, ajude e facilite, este ramadano, primeiro dezenas, já se foi, faltam duas dezenas aí, e, meu irmão, muita força aí, porque o ramadano, este ramadano, volta mais, este está a sair, quem há de vir, há de ser outro ramadano, mas não este, Assalamualaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.